Mais de 7 mil agricultores familiares de cinco municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber, a partir deste mês, o pagamento do benefício relativo aos anos 2013 e 2014. O valor anual é de R$ 850. O Garantia Safra foi criado para ajudar agricultores que perderam parte da safra por causa da seca ou excesso de chuvas. O Garantia Safra vai ser pago nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.